Uma determinada quantidade de metano é colocada para reagir com o cloro em excesso a 400 graus Celsius, gerando HCl, e os compostos organoclorados citados ali, cujas propriedades são mostradas na tabela. A mistura obtida ao final das reações químicas é então resfriada a 25 graus Celsius e o líquido formado por uma única fase e sem HCl é coletado. Nós temos a tabela e queremos saber qual é a melhor técnica de separação dos organoclorados presentes na fase líquida e o primeiro composto a ser separado por essa técnica. Bom, galera, então vamos analisar aqui o que a tabela está mostrando para a gente. Então, nós temos lá os quatro compostos, onde temos o ponto de fusão, ebulição, a solubilidade em água e a densidade do líquido na temperatura de 25 graus Celsius. Não sei se você concorda comigo, mas essa informação aqui, ela não tem. Por que ela não tem? E aí eu não sei se vai fazer sentido para você, mas se essa coluna trabalha com a densidade do líquido a 25 graus Celsius, como é possível eu ter essa informação se o primeiro composto, o ponto de ebulição dele é menos 23,8 graus Celsius? Como é possível? Como você já deve estar reparando, isso não é possível. Por quê? Porque 25 graus Celsius é muito superior ao seu ponto de ebulição. Então, na temperatura de 25 graus Celsius, o primeiro composto, que é o clorometano, já estaria no estado gasoso. Por isso que você não tem a informação da densidade no estado líquido naquela temperatura, porque não é possível. Porém, se você for reparar bem, todos os outros compostos, você vai ter um valor de densidade, porque os pontos de ebulição de cada um deles, vem ser maior do que 25 graus Celsius, tá? Bom, então, tendo em vista isso que eu acabei de falar, eu quero chamar a atenção para você que as alternativas, elas trabalham com metodologias que são aplicadas para situações diferentes. Então, assim, a decantação, a gente sabe que é uma metodologia aplicada para o quê? Para misturas do tipo heterogêneas, tá? Então, toda vez que a gente está utilizando a decantação, a gente está trabalhando em situações onde a mistura é do tipo heterogênea. E aí, por exemplo, a destilação fracionada, a gente vai utilizar quando a gente tem o quê? Misturas homogêneas, tá? E aí, por que eu nem vou falar aqui da cristalização? É porque eu gostaria de chamar a sua atenção que todo o processo, ele vai trabalhar em uma situação em que a temperatura foi reduzida até 25 graus Celsius. Então, para todos os compostos que a gente está trabalhando aqui em 25 graus Celsius, o que a gente teria? Esses três que vem ser o diclorometano, o triclorometano e o tetraclorometano, todos eles estão no estado líquido. E o outro aqui está no estado gasoso, né? Porque a temperatura do processo é de 25 graus Celsius. Então, a gente não está trabalhando em nenhuma situação com um sólido dissolvido e um líquido, tá? Então, por isso que cristalização fracionada, eu já vou até tirar aqui da minha análise. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção para você é que aqui no texto, ele diz que a mistura obtida foi resfriada até 25 graus Celsius e o líquido formado por uma única fase, olha o trecho, uma única fase. Isso daqui me chama a atenção de que se é uma única fase, é uma mistura homogênea. Então, eu já elimino a letra A e já elimino a letra E, tá? Então, detalhes ali do texto que são relevantes para a gente. E esse líquido não tem o HCl. Não sei se faz sentido para você, mas lembra dessa análise aqui que a gente fez da densidade? Falando que na temperatura de 25 graus Celsius o cloro metano já está no estado gasoso, então o que acontece? Aquele líquido formado não pode ter o cloro metano. Por quê? Porque o cloro metano já está no estado gasoso. Então, o líquido que foi formado ali na temperatura de 25 graus Celsius contém esses três compostos aqui, tá? Então, a gente está lá na destilação fracionada e na destilação fracionada o que nos interessa? Analisar os pontos de ebulição, tá? E como a pergunta quer saber qual é o primeiro a ser composto a ser separado, no caso pela destilação fracionada, que é a única possibilidade, qual seria? O tetracloreto ou o de cloro metano? Então, o primeiro composto a ser separado pela destilação fracionada seria o de cloro metano, que é o que tem o ponto de ebulição menor. Então, à medida que você vai aquecendo lá a mistura, quando chega na temperatura de 39,6 graus Celsius, você tiraria o de cloro metano. Então, para essa questão, a alternativa correta seria a letra D.